A Amazon Echo Show 5 é um modelo que une áudio e vídeo, já que conta com alto-falante de 4 watts e ainda uma tela sensível ao toque com 5,5 polegadas. Por ela, você pode ler letras de músicas, assistir séries no Prime Video, vídeos no YouTube e mais. Há ainda uma proteção que cobre a câmera sempre que você achar pertinente. Pela lente, você pode realizar chamadas de vídeo com outros modelos compatíveis da linha ou que possuam o aplicativo da Alexa. Seu conjunto sonoro é indicado para ambientes menores e possui uma saída de áudio para uso com alto-falantes externos, mas o cabo não é incluso com o dispositivo. Por fim, esse modelo é compatível com sistemas operacionais Android e iOS e tem Wi-Fi Dual Band, o que garante maior estabilidade na conexão. Com o Amazon Echo Show 5, o dia a dia fica muito mais prático, seja para ouvir músicas, assistir séries, organizar sua rotina, interagir com a Alexa ou até mesmo usar recursos para deixar sua casa integrada. Enquanto a Alexa simplifica sua vida, nós vamos simplificar a sua busca por boas ofertas. Para isso, ative o alerta de preços em nosso site ou app.